A palavra do Senhor em primeiras crônicas 14 e 15 diz E há de ser que ouvindo tu o ruído na copa das árvores, então sairás a peleja porque Deus terá saído à sua frente para ferir o exército dos filisteus e estamos diante de árvores aqui e a copa delas está fazendo barulho significa que Deus está indo, Deus está pelejando em teu favor Deus está dizendo a você pra ir porque Ele está indo adiante de vós de acordo com o som que está na copa destas árvores Deus te abençoe em nome de Jesus Ministério da Fé, o lugar para amar e ser amado Siga-nos nas redes sociais, arroba Ministério da Fé DD